Um contingente de mulheres no comércio, na indústria, na prestação de serviços. Elas representam quase 43% da força de trabalho no Brasil. Segundo o IBGE, são mais de 39 milhões de brasileiras no mercado de trabalho. Hoje nós temos mulheres que fazem curso superior, que trabalham. E a mulher, sinceramente, trabalha muito melhor do que o homem. Ela tem que dar conta da casa, dos filhos e ainda tem que ter a profissão. Para muitas, a jornada é dupla e até mesmo tripla. Para dar conta de tudo, Carla acorda às 6 da manhã, cuida do pequeno Bernardo, arruma a casa e vai para o trabalho. A dentista se desdobra para atender cerca de 20 pacientes por dia, em três consultórios diferentes. Tempo para descansar? Não, não dá tempo de descansar. A gente fica na correria. O trabalho e a criança suga praticamente o tempo todo da gente. Então, o tempo disponível que a gente tem, a gente vai arrumar coisas para nós. Com tantas jornadas, será que a mulher deveria ter mais direitos que os homens no ambiente de trabalho? Não vejo que tem que ter diferenciação no tratamento. A questão dos direitos tem que ser diferenciado mesmo, porque a vida da mulher é diferenciada da vida do homem. Não é questão de inteligência, não. É questão de força física. Não pode ser igual. 15 minutos. Este é o tempo que a mulher tem para descansar antes de fazer a hora extra. O direito está garantido no artigo 384 da CLT, no capítulo que trata da proteção ao trabalho da mulher. Mas nem todas as empresas respeitam o que está na lei. Em Minas Gerais, uma empresa foi condenada a pagar como horas extras um intervalo de 15 minutos não concedidos a uma funcionária. O processo foi parar na segunda instância do TRT Minas. Segundo o relator, a decisão foi baseada em um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. A desigualdade aludida na Constituição diz respeito à questão jurídica e intelectual e não, evidentemente, compromete àquela questão física que trata de uma situação distinta em relação de potencialidade de homem e de mulher. Para o desembargador, a decisão não fere o princípio da isonomia, que dispõe sobre a igualdade de homens e mulheres perante a lei. Não desonatura a situação de igualdade jurídica e intelectual, aqui alude a carta magna e essa realmente é alvo de isonomia.